Música Pessoal, hoje eu vim aqui com o Rubinho visitar o Hospital Nipro Brasileiro do Enquio, que é uma entidade filantrópica, atende SUS, também atende convênio privado, atendimento de qualidade. Uma das razões, aliás, para que a gente tenha esperança no nosso país, os diretores trabalham voluntariamente, prestam serviço de qualidade aqui no hospital, também tem o serviço de assistência que é financiado com os lucros que o hospital tem, cuidando de crianças autistas, também de idosos, fazendo atividades lúdicas, ensinando, e vocês vão ver aí imagens, ensinando profissionalmente como os autistas podem se inserir no mercado de trabalho, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, equipamentos de última geração, muitas entidades, muitas empresas fazem doação. Eu, inclusive, destinei uma emenda parlamentar para cá, para continuar esse atendimento, para que esse atendimento seja ampliado. Eles estão também construindo novos prédios, justamente para atender mais e mais pessoas, que é isso que a gente está precisando. Muitas vezes a gente acaba perdendo a esperança no país, ou ficando desacreditado, porque vê alguma coisa que aconteceu no governo, no parlamento, no supremo, mas é sempre bom a gente lembrar que o Brasil não é só Brasília, não é só o que acontece nos três poderes, mas é isso daqui também, gente real, gente comum, fazendo trabalho duro no dia a dia, principalmente nesse momento de pandemia, de grande dificuldade, que pegou todo mundo de surpresa. O hospital aqui teve que praticamente se dividir em dois hospitais diferentes, numa única estrutura, para separar os pacientes com Covid e os pacientes sem Covid. Um atendimento de muita qualidade, de alto padrão e com todo o lucro revertido a ações sociais para a comunidade, entrega de cestas básicas, atendimento do oncológico gratuito para toda a comunidade da região, também exames. Enfim, é um trabalho que realmente dá orgulho da comunidade Nikkei, dos brasileiros também que fazem parte, que são acolhidos e que são profissionais também atendendo dentro desse hospital, também no outro hospital que o Enquio também tem em São Miguel Arcanjo. Enfim, achei importante mostrar para vocês, para vocês verem que tem muita gente séria, boa, fazendo um bom trabalho. Vocês vão conhecer no nosso vídeo a estrutura do hospital, a preocupação que eles têm com a limpeza, esterilização, centro de tomografia, ressonância magnética, enfim, tudo estrutura de primeiro mundo, como o Kim falou, e principalmente voltado para a população. Eles também têm um hospital em São Miguel Arcanjo, que atende o SUS, atende crianças autistas, e toda uma estrutura na região voltada, inclusive, para a população carente que vive no arredor do hospital. É uma estrutura pioneira, e a gente deixa o convite para vocês, para conhecer o hospital, fazer doações, e ter isso como exemplo para outras entidades, outras instituições que a gente tem na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo. E, claro, não podemos deixar de mostrar os responsáveis por esse projeto. Por favor, se apresentem aqui, nosso presidente. Então, eu estou presidindo agora a beneficência nipobrasileira, mantenedor desse hospital, e outros que estão lá em São Miguel Arcanjo, e outras unidades assistenciais. Então, eu queria agradecer muito a presença do deputado e toda a sua equipe, e dizer, mostrar, e mostrar que nós estamos trabalhando e precisamos de sua ajuda, né? Realmente, nós precisamos de ajuda, porque só assim que nós vamos conseguir continuar fazendo esse trabalho que nós temos feito até hoje. Obrigado pela visita, e que leve o nosso abraço e nosso desejo de um bom trabalho lá no Nipo Brasileiro. Muito obrigado. Nós aqui, que estamos aqui desenvolvendo um trabalho no Hospital Nipo Brasileiro, precisamos, sim, cada vez crescer para que a gente possa oferecer ali melhores e maiores recursos a mais em termos de assistência social para a nossa mantenedora, para que ela possa cumprir da forma mais social e mais ampla possível a toda a nossa população. E falar uma coisa importante, o hospital, ele foi fundado aí nos 80 anos de imigração japonesa, né? Em 1988, 80 anos depois do primeiro navio Kassatomaru ter vindo aqui para o Brasil, voltado a atender justamente a comunidade Nikkei. Hoje, atende qualquer um que venha para cá, pode ser atendido, pode receber o bom atendimento daqui. Foi, inclusive, o príncipe que teve na inauguração, certo? E tem profissionais bilíngues também, então você que tem a Bachchan, a Jichan aí que só fala Nihongô, pode trazer para cá que o pessoal atende. Fala Nihongô, né? Sim, claro. O meu é meu ruim. A proposta da fundação aqui é para atender toda a comunidade. Então, hoje, como você teve a ocasião de verificar, 95% do nosso público que nós atendemos são pessoas que não têm descendência japonesa. Então, nós participamos num contexto muito global. Nós somos brasileiros, né? Temos uma cara um pouco diferente, mas somos brasileiros. Quer dizer, então nós atendemos indistintamente. Claro que pelo nome, pelo fato de ser de origem japonesa, nós temos médicos que falam em japonês. Então, as pessoas que tiveram dificuldade de entender português, podem vir aqui e ser atendidos em bilíngue. Bom, para nós, assim, é uma alegria. De qualquer forma, a gente atende da melhor forma possível os pacientes que estão aqui e, ao mesmo tempo que a gente produz, reverde para essas causas. Então, trabalhar aqui no Hospital Nihongô Brasileiro é inquestionavelmente... dá uma satisfação muito grande. Porque, além do bom desfecho dos resultados clínicos, também temos todas essas verbas repassadas para essas unidades essenciais que o Nihongô nos proporciona. Então, é uma grande alegria que a gente está aqui dentro do Hospital Nihongô Brasileiro. Agradecemos essa visita. E, da nossa parte, nós acreditamos muito nesse país. Esse país tem solução. Nós temos muita fé e muita esperança nisso. Estamos aqui para lutar. Música 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 Música